O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para parboelizado abriu a semana em R$ 51,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 52,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,80 e a prazo o preço fecha em R$ 5,90, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.